Olá a todos, sejam bem-vindos a este espaço e faço-vos mais um vídeo sobre a guerra do MPLA contra a Igreja Católica. Trouxe-vos mais um vídeo e nesse vídeo vou mostrar-vos o que é que os padres estão a dizer, o que é que os padres estão a falar sobre o país, e que isso de alguma forma está causando algum incômodo ao MPLA. Os padres estão a falar sobre a realidade social do país e há alguns ditos intelectuais que estão a olhar para a realidade de Angola, estão a revoltar-se com os pronunciamentos da Igreja. E em função disso temos os pronunciamentos que têm sido feitos à Igreja Católica, aos padres e bispos da Igreja. Bora ouvir os pronunciamentos de um dos padres sobre a situação do país, sobre o Cuenda, sobre a corrupção, sobre a paz de Angola. Se liga nisso, se inscreva no canal, partilhe o vídeo e deixe o seu like. Vamos acompanhar os pronunciamentos do padre. Angola, vocês dizem que tem paz. Eu os aceito porque o vosso contexto histórico foi de guerra. Vocês podem dizer que Angola tem paz, mas Angola não vive em paz porque falta o sentido de humanismo nos corações daquele que vos lidera. E num país onde não existe humanismo, não existe paz. E esse problema é que estamos a viver hoje. Vocês precisam que os vossos chefes precisam se revestir de verdadeiro humanismo. E vocês não podem falar isso porque podem ser perseguidos. É uma pena ainda que existe hoje. E isso ainda existe entre vocês. Quando alguém dizer que, olha, nós estamos a passar fome, nós não temos água, estamos sem luz. Como é possível, por exemplo, um ebo como este? A corrente elétrica vai passar no ebo para fornecer no ambo, no biê, e vocês aqui permanecerem sem corrente elétrica. Vocês acham justo isso? Querem esperar? Mas que tipo de paz vocês estão à espera para vocês terem corrente elétrica? O resultado é promover o sofrimento em vós para depois aparecerem com propósito, quer dizer que associações, como é que a gente chama? Também outras, se calhar outras instituições, aparentemente com propósito de vos ajudar, mas simplesmente para roubar-vos as vossas consciências. Isto não é bom. Simplesmente nesse país não se fala de paz. Vocês querem pensar que a paz é o calar das armas. O calar das armas não é suficiente, porque muitas vezes até se nós fizermos alguma análise, o tempo de guerra, vocês viviam melhor do que o tempo de paz. No tempo de guerra havia razões, porque não se fazia nenhum investimento, porque estávamos mesmo no tempo de guerra. E hoje as cidades vão se tornando mais destrutivas do que o tempo de guerra. Um sumbe daquele que nunca passou guerra. Vocês vão ver que o sumbe quer dizer que entre viver num curral de porco e viver no sumbe, eu preferiria viver num curral de porco do que viver no sumbe. Não quero ser tão pessimista. E eu vos digo isso de cara. É uma vergonha, é uma capital, por exemplo, daquela viver como está. E vocês defendem isso com garra, porque têm-lhes algum propósito. O vosso propósito é a defesa dos ideais políticos, que nunca mais os realizam. Todos vocês, aqueles mais velhos que têm 50 anos, 40 anos, 80, para cima. Desde a era colonial, a promessa é que os dias melhores virão. Entraram depois num período pós-colonial. É claro, pós-colonização, os dias melhores virão. Depois dizem, pronto, entraram na guerra civil, dias melhores virão. Pós-guerra civil, dias melhores virão. Entraram no tempo de paz, dias melhores virão. E em pleno tempo de paz é o tempo que mais se morrem pessoas. É uma vergonha. É uma vergonha. Agora estamos a justificar hoje, justifica-se o país, a destruição do país e o não progresso do país. Em que? Na questão da Covid-19. A Covid-19 não pode justificar nada o não progresso do país. Aliás, até porque nós viemos a gatunice, o roubo nesse país, a falta de sentido humano, a falta de verdadeiro sentido de pertença nesta Angola, é que destruiu o país. Não é a Covid-19. Não é a Covid. E nós temos que ter consciência disto. É oportuno começarmos a refletir sobre essa dimensão da obscuridade das nossas próprias consciências. Nós precisamos nos tornar independentes, racionalmente. Precisamos libertar as nossas consciências. E é engraçado que nesse momento o único livre sou eu. Vocês não são livres. Então precisamos começar a refletir sobre essa dimensão da vida. A dimensão da própria situação da solidariedade é uma pena que a solidariedade de Angola vai atingindo proporções com influência de dimensões políticas. Também não é bom. Por isso eu vos digo sempre. A fome de Angola, o sofrimento de Angola, existe um laboratório de elaboração da fome. E existe um laboratório de elaboração da fome. De sofrimento para esse povo. Então, mas por que até um cuenda como esse que vocês estão a receber? Ainda vejam só. Vocês, pronto. Desculpa que se calhar eu esteja a falar muito. Vocês, quando vos fizeram o registro do cuenda, não vos perguntaram os dados? Não fizeram o primeiro inquérito? Fez ou não fez? Vos perguntaram se vocês trabalham ou não? Foram registrados ou não? Quantos filhos vocês têm? As idades que vocês têm? Então, mas meus irmãos, num país onde se preza, se diz que está a se combater a corrupção. Está a se combater a corrupção. A corrupção está mais visível no cuenda. No cuenda tem muita gatunice, roubo. E depois vocês podem me queixar, eu vos digo isso sem medo. Podem me queixar. E eu tenho defesas e eu posso mostrar matéria. Então, mas se vocês foram registrados com as vossas idades, se vocês trabalham ou não trabalham. Então, se vocês trabalham, meus irmãos, mesmo assim vos levaram os dados, na hora já do registro, podiam dizer, os que trabalham não passam, porque o propósito é vos dar dinheiro. Então, vos registraram como trabalhadores. Tenha salários. Os nomes foram. Os nomes regressam para aqui no terreno, para vos dar dinheiro. No momento do seu nome sair, se o teu nome saiu, é porque o dinheiro está ali. Porque senão o dinheiro não podia sair. O dinheiro está ali. Então, vocês se assentam na cadeira e vão te dizer, olha, não, você como trabalha não pode receber. Não, veja só, não pode receber. Esse não pode receber, na lógica linguística, é para dizer que o teu dinheiro está ali. Mas você não pode receber o dinheiro, porque você trabalha. Como você trabalha? E esse dinheiro vai voltar na conta do Estado? Duvido. Duvido. Está no bolso de alguém. É um roubo visível. São gatunos. Aproveitar-se da pobreza do povo para encher os seus próprios bolsos. Aliás, outra situação mais triste. Onde eu dizia que isso atingiu uma proporção política. Estes mais velhos que estão aqui sentados. Se fosse para ajudar os pobres e os carentes, o cuenda viria para ajudar os mais velhos carentes. É claro. Por isso que eu dizia, vocês foram registrados, vos levaram os dados. Os dados estão lá. Para o dinheiro vir é porque os dados estão lá. Se o teu nome veio naquela ficha, está lá a tua idade. Então, como é que você, na hora própria, o mais velho, de idade avançada, não recebe dinheiro? O jovem, que é jovem com mãos, com garra, é que está a receber dinheiro. Sim. Porque vale a pena dar dinheiro nesse jovem para roubar a consciência dele, porque amanhã ele é que vai votar. O mais velho, como já tem uma consciência reta, já tem uma decisão. Não, covinha, tem pouco tempo, não tem mais nada para dar. Esse tem que ficar na cascada rolha. Quem é que precisa mais ajuda? O idoso ou, afinal, o jovem que tem braços para trabalhar e tem garra? É para verem a dimensão política que o próprio Quenda atingiu. E desculpa que eu vos diga isso, mas é verdade. E nós não podemos calar sobre essas verdades. Porque quem deve dizer isso, só sou eu mesmo. Você não pode dizer isso. Então, é para verem que tipo de país é esse e que tipo de paz vocês podem dizer que vocês estão em paz. Vocês não estão em paz. Vocês simplesmente saíram da guerra e entraram numa opressão superior à própria colonização. Isto é terrível. É terrível. E é preciso que as vossas consciências comecem a mudar. Comecem a mudar de consciência. E é pecado. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Quando o Papa fala do diálogo com a sociedade, com as gerações atuais, é nessa perspectiva. Os governos devem saber dialogar com a sociedade. Mas ir ao encontro da necessidade da sociedade. Quando se fala da educação, é uma vergonha para o vosso país e o meu país. Em um país como esse, onde existe excesso de analfabetos, quer dizer que o orçamento aprovado para a própria educação é muito baixo acima do orçamento de um exército. Não faz disso onde não tem guerra. Por que é que temos que dar muito dinheiro para os militares? Quando muitas vezes a própria educação é que trabalha mais para os militares. Isso é próprio dos governos tiranos. Isso é próprio dos governos antidemocratas. Isso é próprio dos governos opressores. Porque estão em constante ameaça. Sentem medo por causa da insegurança, da maldade que provocam no povo. Então não tem outra alternativa. Tem que se assegurar sempre, quer dizer que, defender-se sem ser atacado. Isso é mau. Isso é mau. Resultado. O ensino se torna completamente complexo. As crianças são difíceis de ir à escola, porque não há condições de escola. Os professores vivem oprimidos. Não têm condições de trabalho. Coitado dele. Entre a enxada e a escola, ele tende a pensar. Na escola não é tudo que vem para satisfazer a necessidade da sua população, da sua família. E o resultado tem que ter lavra. Agora, numa fase dessa de se achar o milho, entre se achar o milho e dar aula, o professor fica entre atração e atração, não sabe onde ir. Resultado, ele vai preferir ir à lavra, onde vai sair a fuba, do que ir à escola. E ir à lavra está faltando na sala de aulas. É mais uma lição não dada e é mais um dia de analfabetismo consumado. Mas por que existe algum culpado nisso? Isso não é para vocês se contentarem em nada. Não se contente com isso. Vocês precisam e merecem muito mais do que estão a fazer, do que têm agora. E agora mesmo vocês não têm nada, porque vocês são um povo sem identidade. Precisam ter uma identidade com dignidade de pessoas humanas. Nesse dia que estamos a celebrar a paz, vamos invocar a Jesus Cristo que é a verdadeira paz, a verdadeira harmonia e que Jesus visite nos verdadeiros corações desses desumanos, para que se tornem humanos e participem dos sofrimentos de todos nós. Amém. Amém. Bom, não é tudo o que preparamos para ti hoje. Peço desde já que te inscrevas no canal, atives o sininho, partilhes, comente. E estamos juntos. Nas próximas edições traremos mais conteúdos, como este e não só, para então te manter informado. Estamos juntos. E aquele abraço. E aquele abraço.